Eu sou do Cruz Azul do Chácara Cocáia, da Zona Sul, o time é de 1999, as cores, o símbolo é quase igual ao do México. A gente jogou a semifinal dos Jogos da Cidade pela Capela do Socorro, aí não deu para passar. Jogamos a seletiva ano passado, não deu para passar, mas estamos aí na pegada. Jogando todo domingo amistosozinho, festival. Fiz o trabalho social no dia das crianças, agora no dia 12, entregamos brinquedos, doces para a criançada. Estamos aí na pegada. O veterano, o esporte, tem a molecadazinha também, do futuro. Vixe, está na pegada. Três gerações aí. Três gerações. É isso aí, parabéns, sucesso. Quem quiser ser mais útil é só entrar no Facebook. Temos a TV Cruz Azul, a gente faz reportagem também. Olha que bacana. A gente filmou todos os Jogos. Antes também a gente faz o trabalho igual o Carlão Carbone aqui, o clube para a gente. Vamos cantar para vocês agora o hino do Cruz Azul, do Chakra Cocaia. Hoje é domingo, dia de futebol. Sou Cruz Azul, sou emoção. De azul e branco em mais uma disputa. Onze guerreiros que não fogem a luta. O mais querido da zona sul. De azul e branco a encantar. Guerreiros meninos que mostram seu valor. É raça, é garra, superação. Comunidade de fé e união. Eu sou Cruz Azul, guerreiro. Azul e branco, amor verdadeiro. Bate forte um coração, um sentimento sem igual. Em busca de um só ideal. Não há quem derrube a nossa bandeira. Sou Cruz Azul e não marco bobeira. Não há quem derrube a nossa bandeira. Sou Cruz Azul e não marco bobeira. Olha só, Maranda. Tem até aí nesse time. Cruz Azul e Chakra Cocaia. Chakra Cocaia. Fera demais. Valeu meu velho.